O que é isso? Que raiva de um marido? Como o cara está chegando? O que é isso? Ele tá ficando em uma pera? O que é isso? Ah, o que é isso? Eu não vou te dar uma pera Eu vou te dar uma pera Eu vou te dar uma pera Eu vou te dar uma pera Vamos naquele posto lá, esperar o rapaz de Rio Claro lá? Tô bem Agora vai, hein? Bom, 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 bom Aí sim, hein? É isso aí, galera Tudo beleza? Sabadão Vamos dar um rolezinho Olha o Vagnão com a nave aí, ó A nave tá zerada de novo, hein? Teve imprevisto com a motoca esses dias aí Já tá zerada de novo Foi chique, hein? É isso aí Vamos lá, galera Vamos dar um rolezinho ali no Atendo encontro de moto aqui em Limeira É... Expo Moto Show Vamos dar um rolezinho hoje lá Abadão Beleza? Olha o Vagnão, o Vagnão tá com... Tá com sede de andar o Vagnão, hein? Cadê ele? E aí? E aí? E aí? Nossa, veio com tudo isso, gente? Não, eles tão perdidos aqui Ah... Vai lá pro encontro? É... Ah, vamos lá, acompanha nós aí Vagnão É isso aí, galera Aí, encontramos o Levi aqui Tem mouse parça aí que... Tá perdido aí Vai com a gente também Pessoal de charqueada Então, vamo nós lá, hein? É isso aí Martiu o role É isso aí É isso aí Tchau 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 Uau Vamos parar pra baixo lá É isso aí galera, chegamos aqui no encontro Vamos que vamos, é nóis 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 Tudo em ordem, negona? Tudo certo Vamos embora então Vamos, é nóis 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 Vamos, é nóis